Oh meu Deus Para filha herada linda, beleza? Tranquilo? Bom pessoal, bom filha herada, estamos aqui de volta Sim, pra continuar aqui Com esta merda que alguns chamam de jogo Eu chamo de desafio From Hell Sim galera, Super Mario From Hell 2 Hora de tomar um brioco aí Pela alegria de todos vocês Que me assistem aqui toda santa terça-feira E vamos parar de falar Vamos jogar hoje que processo é lento Se você chegou aqui no canal de paraquedas Esse jogo é impossível, é um hack de Super Mario Um case of Mario Eu jogo ele, eu morro 400 milhões 525 mil 650 vezes por episódio Todo mundo morre de rir E o canal se resume basicamente a isso Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar aqui Essa nova fase Puta, já comecei pegando P Já comecei pegando P Vamos devagar, né? Que não vamos se exaltar aqui, né? Também não vai morrer, né? Pegou o P, viado Tá, beleza A planta vai vir Bish, bish, bish Opa, não, não, não Calma, calma Bimbiaf... Opa, mais que girou... Toma aí Echalalaias Echas, echas Pula Beleza Aqui eu tenho que ser like a ninja Like ninja Like ninja Agora vai Eita Ixi Ai, quase Tem que pegar Pegar pulando Nossa, eu tinha conseguido Eita Uuuuh Calabaias Meu Deus Essa fase aqui já começou no nível Like fucking frenético E eu não consigo acertar Hum Só que eu falei Pegou, pulou Aaaaaa Tem que pegar, pular Pegou Pegou Meu Deus do céu Ah, aqui eu tenho que esperar Não Eu salvei morrendo Eu não acredito que eu salvei morrendo Já começou uma desgraça Vamos lá, nós de novo, né Vamos lá, nós de novo Tomar no meio do brioco, viu Ah, ah, se não colabora, né Nossa, e o medo de salvar morrendo aqui Ah, eu salvei morrendo, puta merda De novo Vamos de novo, né Aí, beleza Ah, tem um bloco invisível agora Não tinha um bloco invisível agora Nossa Meu pai do céu Ah Acredito que eu fiz isso Chuta Pegou Pulou Vai Será que é tua, Tafarel? Chutou Não, pulou Pulou em cima Pulou em cima Pulou em cima Vamos de novo, né Vamos de novo, né De novo, né Que legal Escreve aí Quantas vezes você acha Eu vou ter que começar de novo Eu chuto pelo menos Mais umas 10 Vamos Vamos ver quantas vezes vai ser Vai, vai, vai Viado Planta Não cai Ela vai Devagar Mas devagar Que de novo Sem viagra E pulou no bloco Que não existia Eta Pulou no bloco Nossa Nossa, mãe Ah, perdi o bloco Perdi o bloco Agora eu vou Atrás do bloco Não vai, ó Não vai Como que eu sou retardado mental, viu Mais uma Vamos lá Bem bacana, né Como que eu vou Ai, ai, ai Já Ah, desgraceira, viu Ai, puta Não, 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 não Não é possível Eu acho que não vai dar certo gravar isso hoje Eu já não tô num dia muito legal Ah, fé O possagirou me passar por bacon Agora eu consegui Ah, não, 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 não Sem vestrar Agora Ô, Jesus Parou Parou na posição Nossa É difícil, hein, Mario Velocidade Isso Velocidade Ah Uh Uh Opa Pegou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Aqui não pode parar Que movimento Puta merda Subiu Subiu Cano Veado É um Porno Veado Meu Jesus Oxe Alabanhas Nossa Vem, vem, vem Ah, legal Eu tenho que ser mais Nossa Mano Nossa 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 Eu vou ter que começar tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Puta merda Eu Puta merda Eu não vou nem ficar bravo Eu vou rir Porque essa fase eu vou tomar muito no brioco Vocês não tem ideia Agora vamos, hein Nossa Meu Deus do céu Eu não vou nem falar quem que eu sou, né Começa com D Insane Game Galera Eu vou Ó Vamos 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 Nossa Eu tô gago hoje Vamos fazer um negócio bacana Vamos passar lá no canal do The Insane Game Vamos falar pra ele que eu existo Porque não é possível Uma coisa O que mais acontece Eu falo do canal dele todo o vídeo E Ele não Ele nem sabe que eu existo Eu falo do canal dele todo o vídeo E Ele não Ele nem sabe que eu existo Beleza Tá uma parada aqui, né Passou Pegou Pulou Puta merda Ah Que beleza Cara Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Pulou Giromba Vai Adivinha o que aconteceu Vou aguentar tudo de novo Ah Não Estou me morrendo Não Agora aqui Galera Agora aqui Eu tenho que ser rápido Ah Tem que ser rápido Não vai Não vai Só se Só se Furu Furu Só se fizer isso Aqui Ah Já entendi O que tem que fazer Já entendi O que tem que fazer Pulou Pegou Ah Pegou Pulou Pula Pulou Pulou E se Pelo Pee Veado Oh Ela ficou Fuduando É O Pelo Voador Toca a música Do Alien Mistérios Ah Ele que Consegui Só se fizer Isso Aqui Nossa Agora Eu vou ser Muito Rei do Carpado Eu vou ser Muito Rei do Carpado Eu sou Mais Pesado Que Um P A lei Da física Não permite Que eu chute Ele E pule Em cima Ah Eu estou sentindo Que vai Eu tenho fé Que eu vou conseguir Não importa Se eu morrer 500 vezes Agora vai Vai Não vai Vai Essa giromba Voadora Deixar Deixou Deixou Travou 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 Né Travou Esse Ó Ó Ai Eu tinha conseguido Ai Quase Foi um avanço Na ciência Tecnológica Já foi um avanço Na ciência Dos carpados Ao infinito E além Tô chininha Ah Se ela vale Co Travou De novo Travou De novo Não suporta 500 mil loads Então Não vem pro play Então Não aguenta Não desce Fih Nossa Ai Ai Peguei a mãe Aqui Ah Consegui AAAAAAA Eu já consegui Tô Tá Então aqui A senha Aqui Aqui Parte É esperar Agora vai Bolou no pé Nossa Morri pra quê? É pau no meio Do meu Bioco? Você subiu Pegou Impulsão Não vi Meu Deus Essa fase É muito difícil Positivo Cadê você Positivo Vai positivo Tô pagando Sem ir no boleto Ai Pegou pulou AAAAAAA Em cima do meu Brioco AAAAAAA Consegui Nossa Agora é fantasminha From hell Nossa Só vem pulando Quinta Vai tomar No meio Do céu Ah Não Só vem morrendo Só vem morrendo Aqui Nossa Ele Beleza Nossa Mãe do céu Nossa Ai Galera Eu tô vendo É o final É o final É o final? Não No meio da fase Meu Deus do céu Ai Eu salvei morrendo Filho Tumatenga Chupadora De brioco Equino Onde eu voltei Onde eu voltei Que delícia Aqui é sinvestre Eu consegui ser Burro o suficiente Pra não conseguir Pegar o meio Mas é um retardado Beleza Meio da fase Chupa Agora aqui O fluxo é nervoso Agora aqui É Mil save extras Agora vai Ai galera Pra quem tava falando Que eu não tava conseguindo Muito obrigado Ao filhão Que me ensinou A fazer essa parada Muito louca Aqui ó No último episódio Isso teria me ajudado Pra caramba Agora não volta Legal Ah dane-se Vamos lá Nossa Mãe Mas é um burro Não pega o P Ô meu Deus Vai pular no P Viado Pulou Não tem força agora Ficou gordo Nossa Agora é fulubriu Não tinha aqui De repente Surgiu Haja luz E houve luz Aqui não dá pra entrar? E assim Ô não pula Sai Vai Vai entra 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 Eita Ah de novo De novo Parece que tá caindo Parece que ele entrou No negócio Tá caindo Tá fazendo proposta Né Nem o seu corno Esse pulinho de vaca Ah mas é um corno Para tudo Galera Vamos Vamos fazer uma Dink Dama Vamos Erguer as mãos Vamos ficar assim Pra eu conseguir passar Vai Vamos lá galera Todo mundo me ajudando Vocês querem ver Final da fase Então vocês me ajudam Foi Aqui dá pra passar correndo Ô não pulou Muita calma nessa hora Nossa Não Vai Cadê as bombas Sai Sai de mim Sai de mim Sai corno Ai Enfim essa bomba Num brioco Ô Jesus Posso esperar muito não Ah Tá zoando Que eu vou ter que fazer isso Vai 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 dar certo Vamos voltar aqui Nossa Vocês não sabem Como eu tô com raiva Desse jogo É É Morreu pro pixel invisível Vai Gumba Dos infernos E viado Do cramunhão Me ajuda Travou Travou de novo Meu Deus Por que que eu não jogo Minecraft Do cramunhão Do cramunhão Vai Da um cubaninho lá Vai Vai Vou deixar o outro E pra galera do YouTube, beleza? Aqui é o Pai Troll, já vai aqui ó, obedece, rapaz do céu, aqui ó. Nossa, muito épico, épicamente épico esse jogo. Eu não sei o que faz, tá travando, tá bugando, me positivo. Ai, caí na água, cai na água, ah, socorro. Ai, não me apagar, socorro, chama aqui alguém, socorro. Ai, dá like favorito, like favorito, gente, pra me ajudar aqui a subir na água, ah, 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 ah. Esqueci como que muda essa bosta aqui. Agora que nós vai explorar tudo. Ai, meu Deus do céu, que aventura, que aventuras. Hum, meu Deus, tem que entrar aqui. Gente, aqui tem as ovelhas, ah, meu Deus do céu, que épico, épico. Meu Deus, nossa, chupa, chupa ovelha. Ai, meu Deus do céu, ela tá, ela tá me matando, ela tá me matando. Socorro, socorro. Vem aqui, você idiota, aqui, vem aqui. É, tá fugindo, né? Tá cobrindo o choque, né? Chupou a geromba de ferro. Ai, meu Deus, olha só. É, tá dançando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É épico, épico, épico. Ai, meu Deus. Esse é o mais profundo rosto de desânimo. Na moral, galera, eu acho que tá extremamente perigoso esse gameplay continuar. Eu quero ter um notebook pra editar esse vídeo, né? Né, graça? Eu quero ter um notebook pra editar o vídeo. Eu quero ter um controle pra poder jogar os outros episódios. Eu quero ter um monitor aqui, né? E tá tudo em risco aqui. Tá tudo em risco esse episódio. Já não tá mais engraçado. Não tá mais engraçado essa bosta aqui, ó. Quero ver pra eu juntar agora tudo isso aí. É 15 anos pra editar e 20 anos pra juntar as partes agora, né? Porque é uma faixa de áudio, uma faixa de vídeo e uma faixa de gameplay. Tomei no brioco, né? Em todos os sentidos desse gameplay. Parabéns pra mim. Parabéns. 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 Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ai, bloco invisível dos infernos. Você não sabe quanto que eu te odeio. Se a minha vida dependesse de te odiar, meu filho, eu já estaria morto. Como que eu não relei? Como que eu não relei? O gráfico tá aí pra comprovar. Beleza. Era isso que eu queria. Ah, você tá zoando. Consegui. Consegui. Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Vou poupar minhas palavras nesse momento. Eu vou poupar minhas palavras nesse momento. Simplesmente vou passar de novo. Tomar no meio do brioco. No meio do brioco. Brioco em dobro. Que delícia, cara. Brioco em dobro. Olha isso. Olha isso. É ou não é? O jogo mais idiota do mundo. O jogo mais impossível. Tô achando que vou acabar esse gameplay só em dezembro do ano que vem. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse jogo. Ah, mãe. Me ajuda. O estabilizador agora tá dando um ataque nele. Faltava, né? Desligar. Vamos lá. Já não estou sentindo a falange do meu polegar. É triste, mas é verdade. Nossa, eu consegui. É isso? É isso, produção? Ah! Nossa! Nossa, mãe. Você tá louco, cara? Como que eu vou fazer isso? Talvez você consiga. Mas eu vou precisar de toda a força... De toda a força asiática possível. Desculpa, tá meio quieto. Mas é que eu tô... Eu tenho que ser muito concentrado. Tenho que ficar muito concentrado pra jogar isso aqui. Pela primeira vez na história deste canal... Eu corro o sério risco de não conseguir passar a fase. É, meus caros amigos xalabazes xalabazes do meu Brasil. Esta bosse está impossível. Impossível não no modo de impossível de outras fases anteriores impossivelmente impossíveis. Mas impossível deste modo que tá impossível. Impossível. Não vai. Não consigo. Tem que ser Chuck Norris da Ásia. E agora, conseguirá o pai passar essa fase do capiroto e prosseguir rumo ao final do jogo? Antes disso, ele irá quebrar o seu notebook? Qual será o mistério dos xalabaias? Essas e muitas outras dúvidas no próximo episódio de... Super Mario From Hell 2 Super Mario From Hell 2 E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essa primeira parte desse gameplay. Eu tive que dividir em duas partes. Infelizmente, mas essa fase é simplesmente a coisa mais impossível que eu já joguei na minha vida. Então, espero que vocês me entendam aí. Em breve tem a segunda parte. Vamos rumo a essa giromba final aí. Vamos acabar essa bosta desse jogo. E xalabaias, galera! Se você deu aí uma, duas, três, quatro, cinco mil risadas, não se esqueça daqueles dois botõezinhos marodos aqui embaixo de gostei. Adicionando as favoritas. Você vai dar uma ajuda brutal pro pai. E você parte aí do Bond do Xalabaias. Não se esqueça também da nossa página no Facebook. Facebook.com.br Girombalada. E do grupo no Facebook, Bond do Xalabaias. Temos aí muita gente lá já. Tá muito legal. Se vocês puderem passar lá, eu vou ficar muito feliz. E é isso aí, pessoal. Os vídeos estão aí rolando na tela. Se vocês quiserem conferir mais, se quiserem se inscrever, cliquem no maior giratório. E é isso, galera. Fuuui!